O governo de Pernambuco cancelou o ponto facultativo no período de carnaval, mas os bancos, por exemplo, não vão funcionar e as feiras do polo de confecções do Agreste também não serão realizadas. Mas a orientação do sindicato dos lojistas é que o comércio funcione normalmente. Não é isso, Alex Murphy. Bom dia pra você, meu filho. Olá, muito bom dia, Renata. Bom dia, Mário. Bom dia a todos que estão aí no estúdio. Que animação, hein? Rapaz, o negócio tá bom. E agora a gente vai falar desse assunto, né? Se o comércio de Caruaru vai abrir ou não durante aí o período de carnaval. Por isso que eu falo ao vivo aqui do bairro Maurício de Nassau da Avenida Gamelon Magalhães. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o Haroldo Leda, ele que é diretor administrativo do Sindiloja. Haroldo, muito bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez à Rádio Cidade. Conte pra gente a pergunta que não quer calar, né? Bancos não irão funcionar, tá certo? As feiras também do polo de confecções do Agreste também não. Aqui em Carabaru, Toritama, Santa Cruz. Nada de feira na próxima segunda-feira. E o comércio, como é que vai ficar? Bom dia. Muito bom dia a todos. Em clima de carnaval, né? Renata, Mário, vocês estão aí, já cestaram, né? Então nós estamos aqui pra mais uma vez orientar como Sindiloja o funcionamento nesse período de carnaval. Por não ser feriado, então não há necessidade de um comerciante ou empresário solicitar o funcionamento. A nossa orientação como Sindicato, como Sindiloja é que funcione. Certo por quê? Porque nós passamos também muito tempo parado. Então se nós não colocarmos alguma coisa pra que as pessoas vá consumir ou vá se passear pela cidade, eles vão sair daqui e vão pra capital que tá funcionando, vão pra outros lugares. Então, vamos fomentar isso, movimentar a economia, vamos incentivar as pessoas a virem consumir. Então aquele empresário que tá com a vontade de abrir, ele pode abrir sem precisar solicitar autorização. Entendi, Haroldo. Ele, em outro momento, deveria pedir autorização, né? Inclusive teria uma remuneração a mais aí pra os funcionários se houvesse aí o ponto facultativo, né? Mas como não houve, então o comércio pode funcionar normalmente. Mas vocês do Sindiloja têm conversado com os empresários, o que é que eles dizem? Nós estamos sentindo, sim, uma... A metade, vamos dizer assim, a metade quer funcionar e a metade já se programou pra ir pra praia, né? Então, a gente tem aqui, por ser uma cidade bem próximo de tudo, próximo de praia, algumas pessoas aproveitam pra ir descansar, né? O brasileiro já colocou na cabeça também que o ano só começa após o carnaval, né? Mas aqui vai continuar funcionando. Nós temos os centros de compras que vão funcionar, certo? O shopping center. As lojas, algumas lojas vão estar funcionando também. Então vamos aproveitar e convocar a população pra vir, pra vir consumir e movimentar a nossa economia da cidade. E aí, realmente, ou seja, é esperar na próxima segunda-feira, né? O que vai acontecer. Algumas lojas podem abrir, né? Que estão autorizadas. E outras não a grande parte. A gente tá com essa expectativa de... Por isso que a gente tem o apoio de vocês, né? Das mídias. Pra que convoquemos as pessoas que estão nos ouvindo de interior, das cidades próximas, que venham consumir. Venham consumir em Caruaru. A gente precisa que você movimente a nossa economia pra que a gente possa gerar mais empregos para a população. Ok, Haroldo. Muito obrigado, viu? Por sua participação aqui logo com a gente, né? No Manhã Cidade, conversamos aqui com o Haroldo Leida, ele que é diretor administrativo aí do Simbiloja, conversando aí sobre essa possível abertura do comércio. A orientação do sindicato é que realmente os empresários aí, o comércio, funcionem, né? Mas fica a critério de cada empresário, viu, Renato? Lembrando que bancos não irão funcionar e também as feiras do Paulo de Confecções do Agreste também não irão funcionar na próxima segunda-feira. Volto com você aí no estúdio. Tá certo. Obrigada, Alex. Olha, lembrando que os serviços da Prefeitura de Caruaru serão realizados normalmente, assim como a vacinação contra a Covid de crianças e adultos e a testagem. Já as escolas municipais estarão fechadas, bem como as escolas particulares também. Olha, pessoal, daqui a pouco tem uma informação preocupante sobre o estado de lá.